Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Estão apaixonados? Apaixonados? Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não! Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você há provado o nosso amor E em meio a tanta guerra a gente protegeu Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina! 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 Papai bobão! É! A herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menina hoje aconteceu Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada está chegando Ela é perfeita Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu É a nossa família Da manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro Só você e eu Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano O que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Coisa mais linda! Eu só vi dois mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um piscar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Oh, Pumba! Veja só o filhotinho É a carinha do papai Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Ela não tá linda! Eu vim despertar As coisas da alma Primeiro, ela tá sempre rindo Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Quem é a poderosa? Assim, como mudam as estações Se acaba o frio de um inverno E se espalham Pela vida As flores de uma primavera Aquele domingo foi assim O sol brilha amanhã Meninas! Digam! Pose! Pose! Setembro Trouxe o perfume Que me faltava Vida Filha Menina Escolhida Por Deus Pra fazer sorrir A nossa vida Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Dias serão Primavera A flor mais bela Que Deus plantou Em meu jardim Filha Menina Escolhida Eu te amo, pai Por Deus Pra fazer sorrir A nossa vida Com você Os meus dias Serão Primavera A flor mais bela Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Preciosa Como um lírio Dos vales Seu nome é forte Uma flor que resiste ao deserto Seu sorriso em minha memória Estará sempre guardado Tão bela Tão bela Tão bela Tão bela Pra fazer sorrir a nossa vida com você Os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Apaixonou? Apaixonei, você apaixonou? Apaixonei, então! Já está tudo pronto para o seu dia ser inesquecível! Eu prometo, pode contar comigo sempre! Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Hum, que gostosura! Com certeza é uma princesa! Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa? Não vai ser tão linda, não vai ser tão linda Como a princesa, você pode ser tão linda Oh, oh, oh Oh, oh, oh